Uou, seja bem-vindo ao Missão Musical, amiguinhos, esse canal aqui junto com vocês está fazendo história no YouTube. Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje é fazermos este react, esta análise, este bate-papo de bar. Aliás, puxa a cadeira e seja bem-vindo, puxa o sofá e seja bem-vindo. Vamos então analisar a apresentação, a live, que é a performance ao vivo da Beyoncé no Cuchela. Jama! Muita gente tem procurado a gente no Instagram, ou aqui mesmo me dito. Gabriel, eu queria aprender como que eu lanço um clipe, como que eu lanço uma música, enfim. Como que eu faço pra vocês analisarem meu clipe? Nós gravamos uma aula pra explicar isso, então tem um vídeo aqui, vai lá, assista, este vídeo é gratuito pra você assistir, tá lá. E aí lá a gente explica como que funciona todo o processo de divulgação e como que a gente trabalha pra escolher os artistas que a gente traz aqui, seja pra couve, artistas novos, assim, então vai lá que tá bem legal. Não sei até quando que vai ficar no ar, então se você tiver interesse, corre aí porque é isso aí. Cabo, Jabá! Amiguinho, você curte... Nossa, como que é o apelido dela? Eu esqueci, cara. Enfim, você curte muito Beyoncé? Você acha que ela é a rainha dona da porra toda? Então vamos fazer um acordo. O show durou uma hora e quarenta e seis. Não vai dar pra gente fazer react de tudo, mas vamos fazer a primeira música. E se a gente bater cinquenta mil likes nesse vídeo, a hora que a gente bater cinquenta mil, a gente faz a parte dois. Bora lá fazer então, porque aqui emissão nada é emissão curtida, amiguinho. Cê quer rudimentos? Cê quer rudimentos? Tá no drama que eu gostei lá, tá velho? Olha isso, cara. Saudade de aula de percussão na faculdade. Mano, tem que ter... Muita pica pra fazer negócio desse, né, velho? Foda, hein? Cara, olha a responsa, o tamanho do bagulho. E ela toda cheia de si ali, tá ligado? Ah, esse andar dela aí, cara, pelo meu Deus. Pera aí. Sabia que o maior público dela, o show que ela teve o maior público foi no Rio de Janeiro? Sério? Da história dela? As pessoas. No começo... 600 mil. No começo, 600 mil. Aliás, deixa eu falar uma coisa que me incomodou, cara. Olha só, ainda bem que tem a Guggs agora, as meninas estão bem representadas aqui. Eu falei que tinha que ter pica, né, pra fazer isso. Por quê? Por que tem que ter pica? Cara, como a gente não vê o quanto a gente... Desculpa, amiguinhas. E é isso aí. O que é o que é, então? Luke, é um filmmaker. Imagina esse maluco, leva um tropicão ali. O cara que tá na frente dela. Nesse show aí, ele nem deve ter usado droga antes. Só nesse? É. Porque os filmmakers usam droga? Lá fora, né, cara? O trabalho é dinâmico e tal. Os caras trabalham o dia inteiro, então... Entendi. Pra eles aguentarem, assim, o tranco, né, eles... Mas não é só os filmmakers, não. Todo mundo. Produtor musical? Não, é. Todo mundo. A Beyoncé também. Mas que cara louco, velho! A plateia também, todo mundo. Cara, sabe o que eu fico pensando? Imagina o ensaio disso. Porque o primeiro ensaio, geralmente ensai os blocos separados, né? Só o balé, só a banda. Cara, mas imagina a hora que vai passar isso tudo junto. E essa banda marcial tocando aí também, né, cara? Diferentão, né? É, achei, gostei do time. Lembrou da escola, né, foda? Lembrou da época de escola. Foi da banda marcial que tinha que entrar dopos, que era mais ou menos isso aí. O time era esse aí, cara. Sabe o que eu acho legal? Essas firulinhas que tem. Olha só como o cara fez na hora da embocadura, na hora do sopro. Ele faz... Ó. Aí dá esse efeito, ó. Ó. Caralho! Meu Deus! É uma banda marcial, hein, cara? Sabe o que me chama a atenção e é muito gostosa essa sensação? Não sei, o Vini, eu não sei se chegou a sentir isso, o Luke, talvez já, e Fonza também. Quando você vai tocar num show, e aí tá a banda toda, e você sabe que cada um tem a sua parte ensaiada. Sabe aquele lance de estar no meio da música, você sabe que logo, logo tem a sua parte, você tá concentrado em ouvir o todo e essa sensação de fazer parte de algo que tá rolando, e cara, isso é louco demais. E aí você vê ali, cada um ali concentrado. Por isso que quem sente essa sensação dificilmente consegue deixar depois, né? É. Você, amiguinho, já tocou? Toca algum instrumento? Comenta aqui embaixo, só pra gente saber. Não, mas o fato de tocar não é só isso. O fato é de você subir no palco. É, subir no palco, esse é o lance. Exatamente. E tocar pra galera e sentir essa vibe que rola entre músico e plateia. Isso é uma coisa inexplicável, é um negócio que não tem dinheiro que paga. Aliás, amiguinho, você, cara, podia rodar um quiz aqui, né? Se você já, se você é artista, já subiu em palco, se você tem vontade de ser, ou se você não é. E nem tem vontade. Agora você imagina lá. Porque isso é percussão. Percussão, a vibração, grave, né? Grave, não só grave, mas percussão. A vibração é estrutural. E vibração estrutural, você sente. Você sente ela... Imagina no técnico de sol na mesma hora dessa. Se tanto de instrumento tocando ao mesmo tempo... É por isso que eles precisam do incentivo lá que eu falei no começo. Porque senão, não tem jeito. Ó, só faltou fazer o cima e embaixo, puxa e vai. É, de verdade. Mano do céu! Eu queria muito saber o que tá passando na cabeça dessa pessoa nesse momento. Eu sei o que tá passando. Não posso errar o degrau. Não posso errar o degrau. Cara... Mano, é muito assim. Fala, Vini. Não, a cara que ela tá... Parece que ela tá com uma cara muito confiante. É, ela tá com uma cara de concentração, mas ao mesmo tempo serenidade. Pra ajudar ainda é lindo, né? Ai, Jesus. E a força que ela tá dançando, né, cara? A expressão corporal dela é... Brincadeira. Ela me chamou a atenção agora. E a força, inclusive, de representatividade. Sim, sim. Com o público. É, isso aí. Você pega todo o balé ali... Pode ser impressão minha. Não sei se... Amiguinho, me ajuda aí, você que tá em casa. Me parece que basicamente, não sei se 100%, mas muita gente que tava ali, de alguma forma, é de etnia que tem raízes afro-africana que falou. Não, e a pegada das balerinas dançando também é a mesma pegada dela, né? Sim, sim. Eu tô falando de... Uma puta força, sim, é. Expressão corporal, mas de força. Sim. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Só uma curiosidade aí que tá rolando, cara. Não sei se vocês estão notando, tem uns... Os samplers de percussão e tudo mais estão rolando junto aí que são os samplers originais da música gravada em estúdio. Isso é um artifício muito usado hoje em dia pros artistas conseguirem reproduzir o que é feito em disco nos shows ao vivo. Aí, no caso, tem um plus dessa orquestra tocando junto, dessa banda marcial, será que é isso aí, né? Uma Big Bang ali, 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 né? Será que tinha alguém que tava lá? Amiguinho, você... Cara, já imaginou? Eu acho que tinha um tanto de gente aí. Não, alguém da audiência. Ah. Amiguinho ou amiguinha, você estava lá no Cuchela? Comente aqui... Onde que é esse festival? Da audiência, tem a Beyoncé. Ah, tem a Beyoncé. Fora a Beyoncé, tem mais alguém que assiste? Que... Não. Cês entendem, você tá me fazendo perder tudo. Tô com fome. Vai, solta aí. Caralho! Desceu o BPM ou o Serra Lentor? Desceu. Desceu o BPM. Cara, parece que a linha da tuba mudou na hora que ralentou. Atrasou, entre aspas, pra ficar dissonante. Caralho! Sinistro, hein, mano? Querido amiguinho que tem uma banda, uma dupla e tá em casa, cê entende por que chama show? Cê entende isso? Que não é só ensaiar a parte musical, subir lá e achar que tá bom? Olha isso, mano! Olha o nível, maluco! Hoje em dia, não basta só o cara subir lá e cantar afinadinho, né? Cantar direitinho. Por isso que chama show. A Beyoncé, ela é uma das artistas que é considerada por dar um espetáculo. Tipo, o show não é só um show qualquer. Sim. Ela dá um espetáculo pro público. Sim. O que fez com que as turnês dela fossem as mais rentáveis dos últimos anos. Mas também tem que ter bala na agulha pra poder montar uma estrutura dessa aí. Só aquele negócio subindo no começo. É. A estrutura do show dela, se não me engano, demora pelo menos uma semana pra ser montada. Mas vem aí outra coisa. Ela não começou por cima. Ela começou por baixo. O que mostra, meu irmão? Caralho. O que ficou de pepão? No nível que você tiver, você pode fazer alguma coisa diferente. É, no nível que você tiver, você consegue fazer alguma coisa. Esse é o lance. No meu caso, eu consigo fazer um sapateado, sei lá. Ligar uma lanterna. Meu avô tem um chaveiro que ele vira com uma lanterna. No meu nível, eu consigo ficar piscando esse chaveiro, talvez. Enquanto toca o John Mayer. É, com o pé assim, eu fico pisando, né? Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Já vai entrar outra música. Tercinou, tá subindo um cromatismo. Uma coisa que chama atenção também, cara, é como ela sabe usar o que ela tem de bom, tipo, o corpo dela, a expressão a favor dela. Outra coisa de carisma e de magnetismo que a Beyoncé tem, pode ver, tem um monte de bailarina ali com um corpo tão bonito quanto o dela. Mas mesmo assim, ela tem um magnetismo, você não consegue tirar os olhos dela, cara. Fonza, eu li uma vez num livro, eu não me lembro qual livro que é, não me lembro se foi Personal Branding ou se foi Quem Pensa e Enriquece, não me lembro. Mas ele fala um pouco sobre isso, que as pessoas que são front de alguma coisa, e pra outros níveis, assim, tipo o Silvio Santos, eles citam um nome, não é imã, é alguma coisa nisso. Tipo, parece que você olha e você é atraído por aquela imagem, daquele diabo, daquela pessoa. Tipo, o que acontece com ela? Você olha, igual você falou, tá cheio de gente, só que você tá assim nela, ó. Parece que ela te hipnotiza. Eu acabei, eu fui num show do Adrenaline e Bob, que era o baterista, o ex-baterista do Dream Theater, que é o Mark Portnoy, não sei se você já ouviu falar. Ele tava tocando... Que, aliás, o Mark sempre assiste isso. Sim, tocando no show. E o Russell, como é que é o nome do cara? Não lembro direito. O cantor era muito bom, e era um, assim, ele dominava muito o palco, mas durante o show, a gente não conseguia tirar os olhos do Portnoy tocando, cara. Porque ele não só tocava, ele tocava, ele mostrava a galera, ele mexia com o povo, entendeu? Então ele acabava chamando mais atenção do que o cara que tava ali na frente tocando, entendeu? Aliás, a gente falou um pouco disso no react que fizemos de Xiaomi Love Me, da minha querida futura noiva Demi Lovato, que aliás o card está aqui, de que por mais que existam outras pessoas que tocam tão bem quanto... que cantam, desculpa, tão bem quanto ela, ela, de alguma forma, sabe ser além de somente uma vocalista, uma cantora e ser uma artista. E é isso que o Fonza falou. O cara não é só um batera, mas é um... É indício de carisma, indício de tudo isso que a gente tá falando. E o baixão aqui, Fon? Olha isso, as harmonias! Mano, que diabos tá acontecendo, velho? Eu não tô entendendo mais nada. Os caras estão caminhando em todas as escalas, de todos os tons, de todos os BPMs, de todas as músicas possíveis. Ai, aí já é outra música, né? É outra música, né? Por aí, agora, só se tiver 100 milhões de likes. Não, não. Se quanto foi... 50 mil. É, vamos separar aqui, fazer em duas partes. Se tiver 50 mil likes, a gente faz a parte 2, pra gente saber que você gostou, né? Pra gente não ficar trabalhando igual um idiota à toa. Mas, antes de ir do nosso veredito do que achamos até agora, vamos para os comentários amigáveis. Comentários amigáveis! Essa é a nossa vinheta. Comentários amigáveis da nossa amiguinha Bianca, e tantos outros também, que eu esqueci de anotar o nome. Eu sou só amiguinhos. Que disse que no clipe da Camila Cabello, com sequência que está aqui, que o storytelling do clipe, as estações do ano vão passando. E nós não sacamos isso quando fizemos o react. Então, muito obrigado pelo comentário amigável. Aliás, você tem algum comentário sobre esta primeira parte aí da live do Cuchella, da Beyoncé? Comente aqui embaixo também. Vamos para o nosso veredito, Guggs. Achei fantástico essa entrada dela, a moça, o jeito que foi, a banda, está sensacional. Vini! Show de bola, fantástico. Eu fiquei com vontade de estar nesse lugar para sentir o clima, a vibe desse negócio. Vamos, Zé. Cara, eu achei sensacional. Tudo. Desde os arranjos que eles fizeram, a produção, aquela banda marcial tocando junto aí. Show. Eu realmente achei sensacional. Luke! Eu só, peraí, só um negócio. Eu só vi uma coisa nesse gênero aí no show do Bruno Mars, cara. Olha lá, não deveria ter dado esse... Não deveria ter deixado. Nossa. Vai lá, Luke. Eu não falei nada porque eu estou sem palavras. Cara, eu vou dar uma palma. Foi inteligente. Ele é muito bipolar, né, cara? Ele é muito bipolar. Então é que ele fala um... Ele está nervosinho. Ele é o nosso urso bipolar. Eu sou idiota, sou só burro. Aliás, tem o nosso Instagram lá para você ver de fato quem é mais idiota, quem é mais burro dentre nós três. Os outros a gente ainda vai aparecer. E detalhe, detalhe. Aqui na aba Comunidades, está rolando umas pesquisas para a gente definir qual vai ser o próximo quadro. Dissemos que quando estivesse com 150 mil inscritos, traremos algum dos membros ocultos para vocês conhecerem e teremos um novo quadro. Então vai lá e votem qual quadro vocês querem bem na aba Comunidades, que está em algum lugar ali. E é isso aí, amiguinhos. Eu curti pra caralho, achei massa. Deixa o seu comentário. Deixa o like. 50 mil likes a gente faz a parte 2. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem curte aí, BLC. Se você faz parte de algum fã-clube, manda lá também. E é isso aí. Nos vemos para a família, se Deus quiser. Vai com Deus e paz no espírito e um beijo na alma. Ô, Luke, vai ter pós-crédito desse aqui? E...